Vamos com o personagem do dia! Fala aí, 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 Fala aí. Não interessa pra você. Jair do Vasco. Volante do Vasco. Marcou o gol da vitória contra o Cuiabá. Esse é o pênalti bem batido, hein? Olha lá, velho. Pênalti mequetreche. Jogo esquisito. Lá na gaveta, hein? Forte e no alto. Não, aí é difícil. Não tem como pegar. Aí só o Zorzinho naquela fase que vocês viram aí. E ainda com requintes de crueldade, deslocando o goleiro do outro lado. É o Walter, o goleiro? Walter, né? Walter.